Oi, vou gravar em, a serécia do HC 4.0 Senta aqui, que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeira quem me trai, então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento? Segunda que cê é quando cê deixa e sai, então você administrava 3, 4 ao mesmo tempo HC Agora eu quero falar com o seu eu, gritava comigo, gritava te amo, falava de filho Brilhava o olho, amava sentindo, e mentia que a gente era um casal bonito É sério, não sei se eu termino ou se eu te entendo Sua louca, já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde, tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira, que cê não foi mulher de verdade Agora eu quero falar com o seu eu, gritava comigo, gritava te amo, falava de filho Brilhava o olho, brilhava o olho, amava sentindo, e mentia que a gente era um casal bonito É sério, não sei se eu termino ou se eu te entendo Sua louca, já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias sensionalidades Sua narcisista, sua covarde, tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira, que cê não foi mulher de verdade E já que eu não sei quem cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde, tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui é solteira, que cê não foi mulher de verdade Essa é a seresta do HC 4.0 E não tá me fazendo bem Eu não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Puxa e até seu filho O repertório que tá na boca da galera É o Heitor Costa apaixonando seu coração Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pro HC E a pior parte vai ser minha por não resistir Daniel da Viola Estoura no vento O nosso lance é livre, minha filha Eu não me apego Você não se apega E a gente vive feliz o resto da vida Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobre, eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim, só quero você aqui Fala ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo, eu sou do time com o miquem Vou te confessar, mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Céu HC, o homem dos porta-malas Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir Você não me cobre, eu não te cobro E a gente fica Não quero você pra mim, só quero você aqui Não rola ciúme, ninguém se assume Só mata a vontade, sai finim A gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade de pegar outras lá fora Só lembra do nosso lance é livre Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba pra ver se aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso Com o cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só na sua corraiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa E a boca no cubo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Um abração Um abração pra todos os paredões do Brasil que toca o HC Tamo junto Tamo junto Estoura Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só na sua corraiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Ser metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Para ver daqui um mês e pouco Vou valendo que o cenário vai ser outro Ser no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no cubo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Eu juro que eu pensei que ia durar pro resto da vida É pra bater no paletão Cadê a foto de vocês com a legenda de textão Cadê o nome dele na sua bio do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Cadê o barulho do foguete Cadê a foto de vocês com a legenda de textão Cadê o barulho do foguete 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 Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Essa é a diferença de uma menina pra mulher meu filho Escuta aí ó É pra bater no paredão Não prometi piada certa e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e HC onde cê for eu vou Meu bem quando chegar vai ver fiz nossas falas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada, pega a chave da nave Me dizeitou e dizem tô quero sumir Vim lá da quebrada Tá sorrindo por nada A melhor parte é a melhor parte que nós não tem fim Puxa e até o fim Puxa e até o fim Liga pra nada, pega a chave da nave Me diz que quer sumir Vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a melhor parte que nós não tem fim Música Música Deixe uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Música Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz sasas Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Impressionante cê fez Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alá me abrindo de lado Falia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alá me abrindo de lado Falia nada Falia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada A fábrica do sucesso Estúdio Evans Os alunos alô estão passando o tune Coladão com o HC Estoura meu filho Está na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas impressionante cê fez Eu era o mala do porta-mala Disparador de alá me abrindo de lado Falia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala do porta-mala Disparador de alá me abrindo de lado Falia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Aí já era meu filho, me apaixonei E é isso Ao vivo Minha filha Se você não quer Tem quem queira Pra bater todos os paredões do Brasil Ao vivo Vida Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser Nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer Nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Repertório pra ouvir Bebê Sem moderação Se é o Heitor gosta A qualidade dos seus paredões Puxa Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é mamanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água morna serve nem pra chão Se você não quiser Nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não é nada sério Eu inserro Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra Ou porra nenhuma Essa música aqui é pra todos os fiéis do meu Brasil Vai E vazou um vídeo Era eu Não vou negar Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo Safado Para de querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo Safado Para de querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Essa música aqui é minha O homem mais fiel do Brasil É o Heitor Costa Repertório pra ouvir beber Sem moderação E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando eu disse oi Eu falei de você Nada que eu disser Vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo Safado Para de querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigo Safado Para de querendo A noite inteira Que eu sou fiel Até na bagaceira Minha filha Não deixa eu ser de outra não Dá muito trabalho Ao vivo É o HC Pensa na canseira que vai dar Procura uma boca assimilar A sua Um corpo compatível Que se compara a sua Ter que me arrumar Entrar no carro E passar pra te buscar Alguém que eu conheci Num app de relacionamento É isso que seu adeus tá dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas Alguém Alguém Das horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Pensa na canseira que vai dar Procura uma boca assimilar Procura uma boca assimilar A sua Um corpo compatível Que se compara a sua Ter que me arrumar Ter que me arrumar Entrar no carro Alguém que eu conheci Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando outras bocas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Minha filha Dinheiro eu não tenho não Mas avô Eu tenho de sobra menina É o HC E meu amor Se eu te perder É pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro Em Salvador No carnaval O HC tá lá Se for pra ser Acho que demorou E a nave voa Por tanto lugar Seu coração É meu aeroporto Pra viajar Tem que passar por lá Pra pilotar Só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Companheiro E meu amor E meu amor Se eu te perder É pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrar Quem sabe eu te encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval Estudioso 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 Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escudeiro Sem receio Perigoso Faz amor Serve a mesa Beija o meu corpo todo Traz a cerveja Depois beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Joga o meu jogo Dizendo Costa Tá batendo o paredão Procurei Encontrei Meu amor Minha carametragem Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sei você já não dormou E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procurei Procure entender Procure entender Por quê Eu sei você já não dormou E nem se voar E sonhar viver Eu sei você já não dorme E todo dia eu quero Todo dia sincero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Eu sei você já não dorme 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 Uma camisa esconde um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro A aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta, meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens e arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Foi balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida por um beijo gostoso de língua Não faz sentir mentes e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem do que isso Uma camisa esconde um peito arranhado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da volta, meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens e arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi, amor, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando, joga baixinho a dez Sentimento, meu velho E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi, amor, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem do que isso Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Nunca mais vai ser Você teve a sua oportunidade, meu filho E você não deu valor Chora, menino Eu fiz minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saía da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria com brasa Olha como eu tô O mundão girou O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa E não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Nunca mais vai ser Quem perdeu Quem perdeu Foi você Minha filha Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas oito gosta Você só encontra uma vez Repertório novo Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas idas Em minhas mãos Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi Cometi A loucura de naça Só tu zazgar E um apuro eu vou ter que colar Vai sair na hora Na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Vai sair na hora da raiva Na hora da raiva Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura de naça Só tu zazgar E um apuro eu vou ter que colar Vai sair na hora da raiva Na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas eu estirei fundo e vi que eu te amava Vai sair na hora da raiva Na hora, na hora da raiva E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto